Se você acha que a terceira peça é um item dispensável no seu armário, você está redondamente enganada porque eu vou te mostrar como ele faz diferença e importância no seu look. Vem que eu vou te mostrar. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Quem tem uma pegada um pouco mais voltada para a moda vai achar que essa história de terceira peça é velha. Mas tem muita gente que não dá a menor importância para a terceira peça e acha que é mais um troço para você ficar se preocupando. Mas olha, não é nem questão de preocupação não, sabe? É questão de efeito. Quando você investe na terceira peça, você pode estar investindo em vários efeitos até positivos para o seu look. Então eu vou te mostrar três looks, três sugestões onde você pode estar usando uma terceira peça e qual é a ideia, o que ela pode te ajudar além de, claro, fazer a composição do que você está usando. Vamos lá? Então eu vou te mostrar. Fica ligada aí. E a terceira peça que eu escolhi mostrar toda a sua funcionalidade é um coletão que vai até o joelho. De malha, ele é colete porque não tem manga então ele faz todo esse desenho. Eu estou com ele aqui, é o preto. Então assim, ele é fluido, é essa malha macia, não é uma malha grossa nem pesadona. E o mais legal é que ele não é totalmente fechado. Ele tem abertura nas laterais. Fica legal. A abertura é importante até para não tampar tanto. Senão a pessoa só vê o meio. A primeira composição que eu fiz foi com uma calça jeans. Então eu escolhi aquela calça clássica. É aquela calça que se você não tem, trate de adquirir. É aquela calça que não é jeans lavado, é o jeans básico. Cintura alta, perfeita, te dá uma comodidade maravilhosa. E ela é toda reta. Então ela faz aquele caminho reto até o pé. Na parte de cima, eu escolhi uma blusa bem colorida. E você observa que a blusa tem uma manguinha, né? Mas é uma manguinha assim, discreta, aonde a terceira peça, que é essa que eu estou no momento, né? Ela deixa parte da manga para o lado de fora. Então assim, ela faz aquela composição mais esportiva. Por que eu queria essa ideia esportiva? Porque eu escolhi para colocar nos pés uma anabela bem alta, assim, bem arrumada. Então é aquele equilíbrio aonde eu desarrumo em cima, mas eu arrumo embaixo. É mais ou menos essa ideia. Eu escolhi uma frasqueira, que ela se transforma também em bolsa. Bom, quero que você dê uma olhadinha para você entender como que ficou esse look e a terceira peça, quando eu joguei, qual foi o efeito. Dá uma conferida. Na segunda composição, coloquei um vestido todo, né? Todo a vácuo. Um tecido, assim, todo repolhudinho. Ele é todo grossinho. E ele é frente única. Então enfia aqui assim, as costas ficam nuas, e ele fica todo colado, mais ou menos no outro joelho. Um vestido branco. Então se você está acima do peso, se você tem quadril largo como eu, ou até tem aquelas dobrinhas que possam te incomodar, eu boto o vestido e ficam aquelas dobrinhas, aqueles gominhos, a terceira peça vem e faz o quê? Tampa tudo. Esse é o grande barato da terceira peça. É ela entrar para deixar você mais alongada e mais disfarçada nesse pedaço onde o colete pega. Como eu queria manter um look social, algo em que você precisa ir um pouco mais arrumada, eu coloquei uma sandália, salto 9 centímetros, aquela sandália que sobe mais o pé, ela é cruzada no peito do pé e ela sobe, ou seja, ela se destaca mais, ela tem salto agulha. É uma sandália que faz assim, olhe para o meu pé. Isso é legal, porque se você tem esses itens que eu falei, o pé chama atenção. Então você desvia, olhem para cá. Esse é o pulo do gato. E para fechar a composição, eu escolhi uma shopping bag com umas letras douradas. A bolsa poderia chamar atenção, porque o look, de certa forma, ele não está com tons marcantes, né? Então a bolsa dourada veio para marcar o território. Eu vou te mostrar como é que ficou esse disfarce todo. Dá uma conferida. E para a terceira composição, inclusive eu estou com ela nesse exato momento e eu escolhi uma saia e vazia. É um desenho floral bem da estação. Então eu optei por essa blusa aqui de lurex. Optei por esse colar aqui de pérolas, que ele não é assim, aquele pérola tradicional. E aí eu joguei a terceira peça. Para quê? Para deixar a minha saia vazia um pouco mais comportada. A impressão que dá é que ela não é muito vazia. Ela acaba passando um pouco a ideia de que ela pode ser uma saia lápis. Mas eu não quero fazer uma composição toda arrumada. Eu quero fazer uma composição bem relaxa. Aquela composição que eu posso bater perna. Então, o que eu fiz? Enquanto o colar aqui em cima com detalhes em pérola e camiseta lorex, nos pés eu escolhi o quê? Escolhi colocar uma sandália. Sabe? Essas de plástico que estão se usando agora. Ela tem um soladão. Mas ela é bem, bem confortável. Para finalizar o look, eu escolhi uma bolsinha assim, bem pequenininha. Aquela que não atrapalha em nada. Você coloca celular, coloca um negocinho na bolsa e vai resolver a sua vida. Olha, é um look bem à vontade, bem descontraído, mas sem perder aquela pegada assim, mais arrumada. Aquele cuidado no visual. Então, dá uma conferida, vê o que você acha desse terceiro look. Então, era isso que eu queria te mostrar. A terceira peça, ela pode te alongar, ela pode disfarçar quadris, ela pode disfarçar decotes muito longos, muito profundo, que você acha que não combina muito bem no local, mas você gosta daquela roupa. Então, olha, ela vai dar essa disfarçada. Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, comenta Amor. Se inscreve. É só clicar no botão vermelho escrito e inscrever-se aqui embaixo e vir fazer parte do canal. Então, é isso. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.